Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Porque estamos chegando no evento de Natal E como eu falei pra vocês ontem, todos os dias nós vamos fazer um vídeo Mostrando pra vocês o que for revelado pela Blizzard em questão de cosméticos Eles sempre revelam skins pra gente todos os dias até o dia do evento Então até lá a gente deve ter umas 6 ou 7 skins lendárias reveladas Talvez todas, tá? Não sei se eles vão deixar alguma coisa pra surpresa no dia do lançamento A gente já teve a revelação do mapa, como ele vai ser modificado Que vai ser o Blizzard World com temática de Natal Apenas com mudanças na iluminação, com coisas festivas de Natal mesmo A gente também vai ter a nova skin da Zarya Que eu já mostrei pra vocês, que ela tá de urso siberiano Que na minha opinião é uma das melhores skins que já fizeram pra Zarya Se você não viu o vídeo, eu vou deixar sempre um card aqui pra você ir pro outro vídeo E hoje galera, a gente teve a revelação de uma skin pro Lúcio Cara, e você sabe né, que o Lúcio é brasileiro A gente sempre espera coisas boas para o Lúcio E quando eu abri o vídeo e vi essa skin do Lúcio Eu falei, que porcaria é essa? Sério, é muito feia galera É horrível essa skin, horrível, olha só que coisa horrível Ficou parece que simples, ficou estranha Não sei, eu odiei velho, eu não gostei nem um pouco da skin pro Lúcio Não sei se vocês lembram o vídeo que eu fiz, eu falei que o Lúcio provavelmente ia ganhar uma skin Porque já tinha vazado uma que era o Skater Alguma coisa relacionada com o Skater E daí eu falei, cara, deve ser o Lúcio que vai ganhar essa skin né Porra, fizeram essa coisa horrível aqui velho Arctic Fox Lúcio E ela é lendária Eu sei que mudou bastante, mas tô olhando pra ela assim A primeira vez que você olha Não parece que ela é lendária Parece que ela é, sei lá, épica Não gostei também dessa máscara que ele tá, esse óculos com essas orelhinhas de raposa Ficou esquisito velho, não gostei velho, ficou horrível na minha opinião O Lúcio já tem várias skins muito melhores de evento A Blizzard já fez skins muito mais legais pra ele do que essa aqui Essa aqui com certeza eu vou passar Tô passando, não vou querer não E vocês galera, vocês gostaram da skin do Lúcio? Comenta aqui embaixo e vamos debater junto, beleza? Lembrando galera, se inscreva aqui na central E também se inscreva no nosso canal de gameplays Eu tô colocando na tela pra vocês Que é o canal Central Games O link tá na descrição também A partir de amanhã vai ter gameplay lá todo dia Eu e o Lion a gente vai gravar junto as gameplays Às vezes eu vou gravar sozinho Às vezes o Lion também vai gravar Então a gente vai fazer vários jogos lá Principalmente Overwatch, Fortnite Então esses jogos aí que a gente mais joga ultimamente Então se inscreve lá no Central Games todo mundo Porque a gente vai fazer vídeos da Viscar lá Vídeos do Mil Grau lá Então todas as gameplays que a gente fizer ever Vão ir pro Central Games E aqui a central vai ficar apenas vídeos de debates Vídeos de notícias barra opinião Vídeos de análises Vídeos de reportagens Então aqui vai ser um conteúdo mais focado Mais sério E lá no Central Games A gente vai postar nossas gameplays Bem engraçadas Zoadas Jogando o que a gente quiser Então vai lá E se inscreve no Central Games Ok? Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E tô indo nessa Fui! E aí E aí E aí Tchau.